Música Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Grandes Amascarenhas, o canal de quem é apaixonado pela criação de galinhas. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês que soltei as galinhas GSBs pela primeira vez nos piquetes, também soltei as frangas Rhodes e fiz uns cruzamentos aí com o galo Tompkins e as galinhas GSB. Porém, eu tenho más notícias. Se gostar do vídeo e quiser ver mais como este, deixe sua curtida, considere se inscrever no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Desde já quero mandar um salve para o canal Meu Quintal Caipira MA. Um abraço para Eliana Freires e seu neto Ícaros. Então é isso, vamos ao vídeo. Então galera, coloquei o Tompkins com as galinhas GSBs, isso já faz alguns dias, eu registrei o momento quando coloquei ele pela primeira vez com as galinhas, elas ficaram todas animadas, nunca tinham visto galo, e nem todas elas estão produzindo. Eu quero colocar um galo GSB aqui quando todas elas estiverem produzindo. Então coloquei o Tompkins para fazer um teste aí de fertilidade, tanto dele quanto de algumas galinhas que já estavam em produção. Acredito que desse cruzamento saem coisas boas, e eu soltei elas no piquete pela primeira vez. A galinhada ficou bem animada, o piquete já está com muita vegetação, e isso é bem interessante aí para o bem-estar das aves. Aí uma franga GSB, das que eu tinha separado como refugio, iniciou a postura, aí eu peguei e resolvi juntar com essas outras, mas elas ainda não aceitam direito, essa novata no plantel né, elas ficam bicando ela de vez em quando. Bom, aí eu comecei a juntar os ovos para a incubação, juntei apenas 15 ovos e já coloquei na sua cadeira. Daqui a uns dias eu faço uma ovoscopia para ver se tem desenvolvimento de embrião. Mas nem tudo são flores, eu provavelmente vou descartar o galo Tompkins, porque ele é muito agressivo, bate tanto nas galinhas quanto na gente que está cuidando. Ele me deu uma explorada aqui no joelho que ficou a marca né. Portanto, galo violento não é interessante para reprodução, por isso provavelmente eu vou descartá-lo, mesmo nascendo aves de boa qualidade. Olha aí, já separei ele, coloquei na solitária e possivelmente não voltará mais para o meio das galinhas. E aí no decorrer deste ano teremos muitas ninhadas né. O plantel aqui está bacana para reprodução. Tem muitos galos, os próprios galos GSB, tem o galo Rode que está muito bonito. Não vejo a hora de colocar ele aí para reproduzir. Tem o polaco vermelho né, que é filho de Rode. Os filhos do Thompson, enfim, são muitos reprodutores e temos muitas matrizes para reprodução. E finalmente as frangas Rodes tiveram acesso ao piquete. Esse está bem bacana, muita vegetação, capim bem verdinho. Tem chovido aqui né, a terra ainda está bem molhada. O tempo está muito bom, fresquinho. Então as galinhas estão aproveitando bastante. Isso é ótimo para o bem estar, um desenvolvimento aí mais rápido. E é claro, as aves muito mais saudáveis. Eu troquei a borrachinha aí dos pés de algumas aves. Eu tinha marcado né, as aves que nasceram de ovos maiores. Na falta de anilhas, improvisei com a borracha. Agora eu coloquei abraçadeiras. Desta vez definitivas. Quando elas iniciarem a postura, vamos observar se irão produzir ovos maiores também. Também coloquei as abraçadeiras nos frangos, nos irmãos das franguinhas né. E aqui são oito. Mas não pretendo ficar com o dois, vender o restante. Já tem gente interessada nesses frangos road. Só lembrando, esses roads, de padrão mais escuro né. O padrão americano mesmo. Heritage. Eles tem um desenvolvimento mais lento. Não é como a road que foi selecionada somente para a postura. Aquelas mais clarinhas. Que eu tive aqui um certo tempo. Aquelas, elas desenvolvem bem mais rápido. Iniciam a postura bem mais rápido. E também, produzem mais ovos. Essas roads mais escuras, são muito utilizadas para ornamentação. Os colecionadores de raças gostam bastante dela né. São mais bonitas também. E mais resistentes. Isso é um fato na criação de galinhas. Aves mais precoces e mais produtivas, são menos resistentes. Enquanto que aves mais tardias, e que não produzem tanto, elas são mais resistentes. Então, veja. Obrigado. E aí E aí O galo Isaac. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau! Tchau!